Já de volta com a Conteste Regional 752, informações sobre o carnaval na região. São Luís do Paraitinga, município conhecido pelo tradicional carnaval das marchinhas, deve abrir espaço este ano para o funk e a música eletrônica. O rio Paraitinga baixou. Embora esteja ainda um metro e meio acima do nível normal, a situação é bem diferente da registrada no último fim de semana, quando a água subiu 4 metros e afetou 94 famílias. Passado o susto da enchente, São Luís do Paraitinga se prepara para o carnaval, que começa na cidade já nesta sexta-feira. Já começa no Festival de Marchinhas, com duas eliminatórias, agora dia 18, 19 e a grande final dia 26. Depois o carnaval também está confirmado de 8 de fevereiro a 12 de fevereiro. E durante os cinco dias de folia, a cidade espera receber 180 mil turistas. Resta saber agora como será a folia em 2013. Isso porque a prefeitura fechou um contrato de patrocínio com uma empresa, que pretende instalar na cidade, durante o carnaval, uma casa de shows com outros ritmos musicais, o que tem gerado polêmica na terra das marchinhas. A possível casa aparece em destaque no site da empresa, que ainda inclui o nome dos blocos na programação, o que incomodou a associação dos blocos, que não foi comunicada. Não foi nada acordado com eles, nós estamos em uma possível negociação para que a empresa possa aparecer em alguns blocos de forma bem discreta. Os blocos têm um custo alto com a manutenção de bonecos, com carregadores, com confecção de estandarte. Então, de repente, eles poderiam estar fornecendo um material para a organização e esse material está sendo veiculado e a contrapartida estaria aparecendo e nós estaríamos recebendo o material deles. O secretário de Turismo diz que existe um contrato de parceria e visibilidade com a empresa, que deve arcar com pelo menos 50% dos custos do carnaval no município, que gira em torno de 800 mil reais. E afirma que a instalação de uma casa de shows teria que passar por uma avaliação da prefeitura. Ele aguarda a chegada de representantes da empresa na cidade para resolver detalhes da programação. Até o momento não temos nada oficial aqui na feitura, nenhuma documentação, nenhuma expedição de alvará. Assim que entrar a documentação na feitura, será avaliada pela comissão de carnaval e terá uma avaliação do impacto dessa casa noturna no carnaval de Machinha. Se for ofensivo, não será permitida pela prefeitura. A presidente da Associação dos Blocos aceita a contratação de outros shows, desde que não interfiram na cultura do município. Se não atrapalhar o carnaval tradicional da cidade no centro histórico, no centro de eventos, no mercado municipal, não teria problema, porque se eles locam um lugar que seja longe, que não atrapalha, é o direito deles numa propriedade particular. Nas ruas da cidade, há quem apoie a ideia. Acho que seria uma coisa nova para a cidade. Não sei se daria certo, mas se não tentar, não vão saber. Mas a maioria da população é contra. Eu acho que atrapalha um pouco, sim, porque muito aqui na cidade o forte mesmo é as Machinhas, né? Sempre tocou Machinhas, sempre foi Machinhas e eu acho que funk, Rio de Janeiro, samba em São Paulo e Machinhas é Machinhas. 7h56 e olha, começa hoje, hein? Aparecido o Encontro de Companhias de Reis, é a 13ª edição do evento, que segue até 23 de janeiro. Neste ano, 40 companhias se inscreveram. A maior parte dos grupos vem de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura, são esperados mil foliões durante a festa. Além de manter a tradição folclórica, o evento movimenta a economia da cidade, que nesta época costuma ficar com mais de 90% dos leitos ocupados. Bom, a programação já começou às 7h da manhã com o café da manhã, feito na cozinha piloto da cidade. Em seguida, os grupos se apresentam em alguns pontos de Aparecida. Dia 19, sábado, vai acontecer a procissão pelas ruas do município. Dia 20, as apresentações acontecem na Praça Doutor Benedito Meirelles, no centro da cidade. 7h57, desta forma, termina o Acontece Regional, mas o nosso programa continua na internet. Entre lá na nossa página e nos envie sugestões. Faça isso também através do Twitter ou Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho